Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. E aí 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 O Bote vai salvar a gente. Que vergonha, cara. O Cacau. Olha o Lautaro! Boa! Meu diabo vem! Olha o Cacau! Olha o Cacau! Ele não perdoa! Está lá dentro o Tocuecambi. É o nome da fé. Que linda jogada de Tocuecambi! Porra, pelo amor! Olá! Vamos lá! Terceiro gol dele hoje! Ele pegou! Dei no Candreva. Saí para receber. O Lukakão atrapalhou o primeiro já. Já queria tomar meu gol, safado. E gol de Lukaku de novo, mano! Essa dupla de ataque está uma pica, cara! Maltaio e Luiz Fink! Está difícil de segurar, mano! Golaço de Lukaku, mano! Golaço de Lukaku. Bolaço! Caralho, passou, mano! Bolaço! Você é retardado por acaso? Bolaço! 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 Bolaço!